Música Antes do vídeo, peço que se inscrevam no meu outro canal, Carlos Bispo, para vídeos exclusivos. O link estará na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá, amados irmãos. Aqui é Carlos Bispo, do canal Plutaco. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está acontecendo de forma frequente em vários países. Esta queda de meteoritos, meteoros ou asteroides. Ou o que quer que seja, essas luzes que estão caindo do céu em oceanos, em algumas regiões, frequentemente. Isso está acontecendo em várias regiões. Inclusive, até fiz um outro vídeo falando sobre isso. Teve até uma queda em Santa Catarina, em Florianópolis. Caiu no oceano. Daí os militares foram lá buscar, saber o que era. Mas isso está acontecendo de forma frequente e também porque muitos asteroides estão se aproximando do planeta Terra. Estão passando próximo entre a Lua e o planeta Terra de forma frequente. Então, o que pode ser? Normalmente, pode ser realmente meteoritos, asteroides. E o que isso quer dizer? Há uma passagem da Bíblia, como eu até fiz em outro vídeo também, mas estou reforçando agora novamente. Que é as estrelas caindo do céu. Se eu não me engano, Apocalipse 12 fala sobre as estrelas caindo do céu. As estrelas que são soltadas, lançadas pelo dragão, dragão vermelho. E o que é a alusão que nós fazemos sobre esse assunto? A alusão sobre Nibiru, planeta X, que realmente demonstra que está se aproximando. Ele está próximo ao cinturão de asteroides e o seu magnetismo lança, sim, estrelas, ou corpos celestes, por todo o nosso sistema solar. Não é só o planeta Terra que está sofrendo com essas quedas, mas muitos planetas do nosso sistema solar estão sendo atingidos. Inclusive o nosso Sol, né? Planetas como Júpiter ou a estrela do nosso Sol, eles estão recebendo cada vez mais, por também serem magnéticos, né? E serem muito maiores, né? Então, o dragão lançar um terço das estrelas sobre a Terra, isso está de forma bíblica, quer dizer que sim. Como já é dito em outros vídeos que nós passamos, os astrônomos estão preocupados com a aproximação desses corpos celestes, né? O planeta X, o planeta 9, o Nibiru, entre outros corpos celestes que também foram descobertos, cometas também que estão passando de forma frequente e cometas que jamais haviam passado, né? Orbitando o nosso Sol dentro do nosso sistema solar. Então, essas quedas, essa aproximação de asteroides quer dizer que sim. Esses corpos celestes, Nibiru, o planeta X, estão se aproximando cada vez mais da parte interna do nosso sistema solar. E isso está causando cada vez mais, cada ano que passa, cada mês que passa, cada semana, eventos climáticos em nosso planeta. Eventos climáticos como terremotos, vulcões em erupção, tempestades, né? Inclusive, uma coisa muito interessante para vocês, eu acabei não filmando, mas eu deveria ter filmado, né? Mas aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, em outras cidades, São Paulo também, em outras regiões, o que acontece? Realmente, vamos dizer, tempestades eletromagnéticas, geomagnéticas, muitas luzes, como se fossem raios no céu. Então, aqui, onde eu estou, estou aqui na Bahia, teve um dia dessa semana, se eu não me engano, lá por sábado, eu não me lembro agora. Teve um dia que, por mais de duas horas, não estava chovendo, não estava tendo tempestade ou chuvas, mas o céu não parava de brilhar. E luzes frequentes, brilhava o céu todo, brilhava o céu todo. Isso daí deve ser tempestades magnéticas, né? O que que causa isso? Isso causa, é o que nós falamos também, frequentemente, em outros vídeos, os ventos solares, né? As tempestades geomagnéticas do nosso Sol, esses ventos magnéticos, ondas de energia também do Sol Central, né? De Alcíone, do nosso Sol, também de Nibiru, né? Essa influência magnética desse corpo celeste se aproximando do nosso Sistema Solar, na parte mais interna do Sistema Solar, mesmo de uma forma elíptica, né? De uma órbita diferente da normalidade dos nossos planetas. Isso está causando, sim, distúrbios grandiosos no nosso planeta. Então, em várias regiões do Brasil, ficaram esses clarões de luzes no céu, como se fossem raios, só que sem trovão, sem trovões. Então, sem parar, e luzes brilhando, 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 e quem vê se assusta, né? Quem não entende muito o que está acontecendo se assusta, porque não é normal, né? Eu sempre costumo olhar o céu, isso daí não acontece frequentemente. Se eu vi, eu acho que eu só tinha visto uma vez, que foi essa vez, ou talvez uma outra vez em outra região, há muito tempo atrás. Mas isso não é costumeiro, não é rotineiro acontecer. Então, isso quer dizer que, sim, estamos tendo influências magnéticas no nosso planeta. Demonstra, sim, a aproximação desses corpos grandes, celestes, que estão aqui adentrando o nosso sistema solar, que já foram anunciados por astrônomos. Preocupa a comunidade científica, sim, porque os eventos climáticos que estão acontecendo, estão acontecendo de forma cada vez mais frequente, cada vez de forma mais intensa, e surpreendendo. Em muitas regiões, estão sendo destruídas, né? Que nem na Arábia Saudita, como eu passei um vídeo esses dias para vocês, sobre as pestes, os animais, em grande quantidade, dominando todo o país. Então, você vê essa questão também é bíblica. Então, as estrelas caindo do céu, os eventos climáticos, as tribulações, o dragão, o dragão vermelho, lançando as estrelas sobre a Terra, toda essa mudança, esse magnetismo que está causando a mudança de polos magnéticos. Então, está trazendo também, está trazendo ondas de frio e ondas de calor em determinadas regiões. Então, ondas de frio muito intensas, como também ondas de calor também muito intensas. Então, tudo está nos surpreendendo. E não é só isso, amados irmãos. Estes ventos solares, essas tempestades geomagnéticas, esses raios cósmicos, né? Essas ondas de energia estão causando também distúrbios mentais, psicológicos, nas pessoas. Quantos atentados estão tendo, principalmente em igrejas, principalmente em escolas, em lugares que tem muita população, muita gente. Então, as pessoas comuns estão, que não sabem o que está acontecendo, que não estão despertas, estão recebendo essas ondas de energia, essas tempestades geomagnéticas. E como eu digo, nosso cérebro é bioelétrico. Nosso corpo orgânico também é energia. Então, isso atinge o nosso cérebro e isso causa distúrbios psicológicos. Então, pessoas estão se revoltando, está tendo muitos atentados, incêndios. Como é bíblico também, esses incêndios em igrejas, como até aconteceu na Catedral de Notre-Dame, lá em Paris, um local super protegido, um local histórico lá na região, um local que não costuma ter muitos atentados. Às vezes, alguns têm, mas bem, vamos dizer assim, coisas pequenas. Mas não, uma catedral sendo queimada ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, uma mesquita em Jerusalém também teve um início de incêndio. Olha que coisa, amados irmãos. E ataques lá em Suzano, ataques em mesquitas, atentados de várias formas. Então, tudo isso que está acontecendo é algo que mostra que a Bíblia, que as escrituras sagradas, os sinais estão diante de nós, sim. Muitas pessoas estão despertando, muitas pessoas estão evoluindo, procurando serem melhores, procurando praticar o amor incondicional, procurando buscar sabedoria, aprender, estão pesquisando assuntos que não pesquisavam antes. Então, assim, mas ao mesmo tempo, outras pessoas estão tendo surtos, estão esbravejando, estão tendo impaciência, estão ofendendo o próximo, estão tendo mais raiva, menos controle emocional. Então, ao mesmo tempo que muitos de nós estão evoluindo, outros estão denegrindo. E está acontecendo esses eventos climáticos com muitas baixas. Não só os atentados, mas os eventos climáticos que estão acontecendo, estão tendo muitas baixas, muitos desencarnes. E isto é também uma limpeza da separação do joio e do trigo. Isso também é uma limpeza que está tendo. Então, eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo, porque é importante vocês acompanharem essas notícias. Eu não vou passar os vídeos aqui das estrelas caindo do céu ou dos asteroides, porque também consta questão de direitos autorais. Mas tem um grupo de Facebook chamado Data Limite, entre outros grupos de Facebook, que vocês podem pesquisar, entrarem, pedirem para entrar, e vocês vão ver vários vídeos em vários países dessas luzes, desses corpos celestes, dessas asteroides, meteoritos, caindo no planeta Terra, aparecendo no céu de vários países. E não é só isso, amados irmãos. Eu coloquei também no meu canal Carlos Bispo, pesquisa, eu vou deixar o link no meu outro canal Carlos Bispo, no primeiro link, no primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu quero que todos vocês que estão me assistindo, por favor, se inscrevam lá, que eu vou começar a colocar agora vídeos diários lá, vídeos um pouco mais exclusivos, um pouco para que vocês possam acompanhar determinadas coisas. E eu botei um vídeo que eu mesmo fiz a filmagem de uma possível nave espacial em uma nuvem. Então eu apontei, ó, lá é onde o Sol se põe, né? O Sol já tinha abaixado, se põe lá. Mas olha aquela nuvem daquele outro lado ali, só ela em luz, né? Uma coisa meio oval, meio discoide. Lindo, lindo. Nossa, só ela em luz. Daí quando eu falei, ó, agora vamos embora, já estava bem de tardezinha mesmo, né? O Sol já tinha meio que abaixando e tal. Eu falei, vamos embora. Daí eu continuei olhando, aquela luz sumiu de repente, e as nuvens começaram a se dissolver rapidamente. Mas enquanto nós estávamos ali ainda, olhando ali aquela possível nave espacial que veio das boas-vindas, né? Eu estava em meio à natureza, ela não, tipo assim, não dava para ver a parte física, mas eu tinha certeza que era uma nave espacial, né? E vocês vão ver no vídeo. Entra no canal Carlos Bispo lá, que eu vou colocar o link no primeiro comentário fixado. Vocês vão ver que coisa, amados irmãos. E olha que interessante. Essas imagens, essa imagem que eu vi da nave em uma nuvem, ela está aparecendo também em vários países. Vários países. Inclusive, no mesmo vídeo, eu coloco uma imagem, uma filmagem que fizeram em nenhum outro país, igualzinho, praticamente, semelhante, um discórdio entre as nuvens ali, meio camuflado entre as nuvens. E dá para ver bem. Então, o que eu quero dizer para você é que nossos irmãos galácticos também estão em nossos céus, também estão próximos aqui, estão sempre, como eu já digo, os horários, né? Que vocês podem ver com seus próprios olhos. Então, nós estamos sendo vistos, nós não estamos apenas avistando nossos irmãos, como eu já ensinei, como vocês podem ver, mas nós estamos sendo assistidos. Todas as nossas atitudes, de forma individual, nós estamos sendo assistidos. E eles estão aqui para nos proteger, para amenizar os eventos climáticos, que senão o nosso planeta já estava um caos, senão o nosso planeta inteiro já estaria um caos, porque tem tantos vulcões, e quando tem esses vulcões, sempre tem as naves de luz ali por volta, tentando amenizar, porque senão esses vulcões, por exemplo, podem acabar com continentes, tempestades, tornados, ciclones. Tudo isso está acontecendo e pode acabar com regiões grandiosamente. Então, eles estão tentando nos ajudar também, tanto na questão da rotação do planeta Terra, quanto também na mudança de polos climáticos, quanto a esses eventos climáticos, tudo eles estão ajudando. Só que, é claro, nós temos o livre-arbítrio. Então, isso quer dizer que também depende de nós ajudarmos, de nós orarmos, emanarmos luz, desejarmos o melhor ao nosso próximo, se tornarmos pessoas melhores. Quando nós soubermos que tem um evento climático acontecendo em determinado país, orarmos e emanarmos luz para ajudar as famílias, as pessoas que estão sofrendo, porque, sim, pode acontecer também no Brasil. Então, nós temos que ajudar, emanando bons pensamentos para o próximo, para outras regiões, porque, qualquer hora, também podemos precisar aqui. Então, quanto mais nós ajudarmos, também mais estaremos protegidos e mais bênçãos divinas, mais recompensas divinas, também receberemos. E eu tenho certeza que vocês praticando o bem, com certeza as recompensas divinas acontecerão de forma mais rápida, porque hoje o tempo está acelerado. O que você pratica volta para você de forma mais rápida. Então, costume praticar o bem para que você sempre tenha muitas recompensas de todas as formas para você. Tá bom? Então, eu venho falar sobre isso para que vocês fiquem atentos e pesquisarem, sim, esses eventos climáticos. não é para ter medo, mas pesquisem, sim, para emanar luz, para emanar proteção, ajuda ao nosso próximo. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Caso tenha gostado, deixe seu like para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo se achar que é interessante. E se não for inscrito, se inscreva no canal para novas notícias estarem aí por dentro de várias outras informações que eu trarei. Tá bom? Muitas bênçãos a todos. Amo todos vocês. E até a próxima. Vitória da Luz. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL